Quando se é moço Nada é impossível Nada nos detém Só vai ser preciso Você querer também Quanta terra boa Pra se viver bem É juntando as forças Que se vai além Superando crises Sempre que elas vêm Meu sul de Mato Grosso Te quero tanto bem Música Quanta terra boa Pra se viver bem É juntando as forças Que se vai além Superando crises Sempre que elas vêm Meu sul de Mato Grosso Te quero tanto bem Música Música Nossa Senhora do Pantanal Quero cantar meu Pantanal A pesca do peixe O mundo natal Da Siriema livre No quintal Nossa Senhora do Pantanal Minha oração Vem do coração Não tem mal Tem o som do cardeal O mugido do novilho As manhas feridas de orvalho Nossa Senhora do Pantanal Nossa Senhora do Pantanal Canto esta canção No portão do Pantanal Deixando no ar O sinal O som do violão Quebrando os males Que me matam Vendo a vida Refletida No espelho do coricho Vendo a vida Refletida No espelho do coricho Minha querida Santa Quero te adornar Com água a pé Que nascem nas águas Dos nossos rios Lambendo meus pés Minha querida Santa Quero te adornar Com água a pé Que nascem nas águas Dos nossos rios Lambendo meus pés Minha querida Santa Santa Quero te adornar Com água a pé Que nascem nas águas Dos nossos rios Lambendo meus pés Eu vi tantas coisas belas Normais Normais Dessa natureza Eu vejo Tanta tristeza Na humanidade Inteira Eu sei Que a natureza humana Dilacerada Destrói A natureza divina O pai Dessa natureza Com certeza Com certeza Não a quer assim Com certeza Um homem Que usa É usado E faz da flor E da criança Um coração Sem esperança Se perdendo Num poço Sem fim O pai Dessa natureza Com certeza Não a quer assim Não a quer assim Um homem Que na raiva E na inveja Fez a sua entrega Só espero morrer E a vida Não vê mais E esqueceu Que em si Há muito amor E um cheiro Puro do jasmin O pai Dessa natureza Com certeza Com certeza Não a quer assim E os homens Que do amor Fazem tua força maior Hão de clarear Os cegos Corações Perdidos Por aí Hão de clarear Os cegos Corações Perdidos Por aí Eu falo Dos homens suicidas Que destruindo A natureza exterior Destroem também A si mesmo E não reconhecem mais Seu próprio valor Querem matar Comprar Vender Até o amor Eu peço ao pai Que lhes abençoe O pai Dessa natureza Com certeza Não a quer assim E os homens Que do amor Fazem tua força maior Hão de clarear Os cegos Corações Perdidos Por aí Hão de clarear Os cegos Corações Perdidos Por aí Luz que geram Dentro de mim Abre caminhos E trilhas Sem fim Rumos Que levem A ti Luz maior Luz do sol Luz do ar Luz do mar Luz marina Luz do mar Luz que geram dentro de mim Abre caminhos e trilhas sem fim Rumos que levem a ti Luz maior, luz do sol Luz do ar, luz do mar, luz marina Luz marina Luz marina Luz marina Luz marina Luz marina